nós estamos votando, sugerindo aqui a aprovação com ressalvas das contas do governador do Estado, o senhor Camilo Sobreiro de Santana, com as recomendações constantes do anexo único. Então, submeter aqui ao julgamento, e por conseguinte, submeter esse parecer prévio ao julgamento político da Assembleia Legislativa, recomendar a atual gestão do governo do Estado a implementação dos apontamentos constantes no anexo único, que é o que tem as recomendações que permaneceram do ano passado, que quando fala em implementação, a gente continua recomendando para que a gente saiba que é um processo de implementação, não é da noite para o dia, e o tribunal continua recomendando aquelas que não foram atendidas completamente. Também, cientificar a Secretaria de Controle Externo, já que, presidente, há alguns apontamentos, e com grande destaque do Ministério Público, inclusive, entendo que merece um aprofundamento via auditorias, que seriam mais pertinentes. Então, primeiro que o tribunal tem que estar, de ordem geral, está mais vigilante, como disse, foi um período quase que juridicamente classificado como de força maior. Então, houve quedas em vários índices de investimento, PIB, plenamente compreensíveis. Mas que o tribunal tem que estar vigilante para que esses retornem aos níveis quando isso tudo passar. Espero que estejam passando, mas aí já fica a preocupação com variante delta, variante de vários tipos. Então, torcemos que não vamos voltar ao Estado anterior, a esse exercício de 2020, que foi o mais afetado. E espera-se, o tribunal vai estar vigilante para o acompanhamento do retorno aos níveis normais. E que o procurador-geral já aqui firmou, já mostrou o compromisso do governo do Estado de atuar nesse sentido, e é claro que assim esperamos. Então, a SESEC deve analisar em termos de auditoria a viabilidade de realização de auditoria específica, com base em critérios de materialidade e relevância, nos ajustes firmados pelo Estado do Ceará relacionados à pandemia de Covid-19. Aquela história dos alguns contratos que estão pendentes de entregas, pelo menos no portal de transparência. Averiguar a possibilidade de realizar a auditoria, tendo como escopo a avaliação dos mecanismos de controle dos contratos de gestão, que foi verificado em muitos recursos via contratos de gestão, inclusive a perspectiva de os serviços ativados de fim emprestados pelos contratos de gestão fazendo parte do cômputo da LRF. Então, isso tem que ser começado a ter cuidado com isso. E também outra auditoria, avaliar a possibilidade de instaurar auditoria operacional na seara da segurança pública, com o fito de avaliar qualitativamente a gestão, o emprego dos recursos públicos, os serviços resultantes e os eventuais planos de ação e métodos futuros para os órgãos de segurança pública, tendo em vista o aumento vertiginoso do número de homicídios, de crimes letais e intencionais. Então, é preciso que o tribunal, como fez com o Ronda do Quarteirão, também debruça sobre esse tema.